Eu era um cara bacana, né, tipo, eu tinha uma autoestima normal, mas daí eu comprei minha primeira blusa preta, comprei meu escapulado. E hoje, eu realmente acho que todas as mulheres me desejam que eu sou o cara mais gostoso do planeta. Porque cá pra nós eu sou, né. No começo eu achei que ele era um cara normal, aí eu comecei a reparar que ele falava um vapo a cada frase e se autodenominava pai. Eu terminei e questionei seriamente a minha saúde mental no dia que ele falou que não lavarei a louça, porque isso acabava com a energia masculina dele e que fazia que a academia aumentava o seu valor de mercado. Ah, nenhuma mãe cria o filho pra isso, né. Carlos Eduardo era um menino tão bom, me tratava bem. Eu vi que os sinais estavam piorando quando eu entrei no quarto dele, vi que ele tava conversando sozinho com a parede. Achei que era espírito, mas... Ele tava gravando podcast fake. Você vê que era muito pior do que eu imaginava. E ele falava cada coisa, achei que era humor, você acredita? Isso, o heterotopivírus é assim mesmo. Começa com sinais pequenos, como só postar bumerangue se achando gostoso. Legendas como o foguete não tem ré. Hoje a ciência já tem estudado como extrair um pouco da autoestima que esse vírus fomenta nos seres pra gente conseguir ajudar pessoas menos favorecidas. Com apenas uma dose já vai ser possível ajudar meio milhão de pessoas. Ah, não sei se eu sou heterotópia, né. Eu sou hétero e me acho top. Obrigado, é Stanley não, tem uns que são falsificados aí. É o heterotopivírus não é brincadeira, se a gente mandou esse vídeo, procura um especialista.